Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso terceiro bloco. Hoje tem música no programa, quase todos os dias tem música, né? Você aí de casa que gosta, fica esperando a gente apresentar mais um artista, pois hoje eu tenho aqui o Leandro Kennedy. Ele é cantor gospel e já está no terceiro disco e já faz sucesso aí, se apresenta nas igrejas, já viajou vários estados e hoje vem conversar com a gente. Boa noite, tudo bem, Leandro? Boa noite, Rogério. Olha, esse aqui é o seu CD mais novo. É, o último, o terceiro. Você fecha aqui, Lígia, o terceiro disco. Olha, Tu Me Sondas é o título do CD, Leandro Kennedy. Então, nos fale desse trabalho. Bom, esse trabalho, ele começou no coração de Deus, um sonho, e veio para nós. A gente teve a honra, o privilégio de colocar a voz nas canções que o Espírito Santo nos entregou, né? E são músicas de quem? Na maioria são minhas, né? Que Deus nos entregou. E também tem parcerias com alguns compositores aqui, acrianos também. E um compositor de Rondônia, um amigo meu. Há quanto tempo você está na música? Bom, a gente começou a cantar com 7 anos de idade, né? Por incentivo da minha mãe. Mas aí, por alguns problemas, a gente parou. Voltamos 10 anos depois, com 17 anos de idade. Aí, não paramos mais. 17 anos de idade, começamos a cantar nas igrejas e gravamos o primeiro CD por volta de... Eu tinha 20 anos, mais ou menos, 21 anos de idade, quando lancei o primeiro CD. E depois lancemos o segundo, depois lançamos o terceiro, esse daí, que já está com mais de ano, né? Já estamos preparando o próximo. Muito bem. Vamos ouvir, então. Missondas, né? Missondas. É o título desse CD. É o título, né? Sei que tu me sondas, sei que me conheces bem. Sei que tu me sondas, sei que me conheces bem. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor já me via. Eu era pequeno e fome, o Senhor já me conhecia. Sabe dos meus defeitos, das minhas limitações, sabe dos meus problemas e os desejos do coração. Tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces. Meu Deus, o som dos nossos corações sabe tudo o que nós fazemos de bom, mas também sabe tudo o que nós fazemos de mal. Tira de nós, Jesus, tudo o que não te agrada. Eu canto a ti, meu Deus. Tira de mim, Senhor, tudo o que não te agrada. Tira de mim, Senhor, aquilo que não pertence a ti. Tira de mim, Senhor, tudo o que não te agrada. Tira de mim, Senhor, tudo o que não pertence a ti. Deus, tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces. É o Leandro Kennedy, aqui no Gazeta Entrevista, apresentando o seu mais recente trabalho, o disco Tuma e Sondas. Como é que está a sua agenda de shows, Leandro? Bom, a gente estamos, dia 19 agora, de dezembro, num grande evento chamado Vigília da Gratidão. É uma mistura de igrejas, de ministérios, que vão estar fazendo esse evento, vai ser na Sobral, ali na Serafim Salgado, bem na quadra de esporte mesmo. Essa vigília, ela é organizada por vários pastores e temos a honra de ter sido convidados ali. Vamos estar lá, presente, ao vivo, cantando ali. Você vive de música ou tem outra atividade? Bom, a gente trabalha, temos outra atividade, porque ainda não vivemos completamente da música. A gente trabalhamos com gravação de áudio, divulgação de propaganda. Mas, de certa forma, está ligado à música. Ligado à música também, nós estamos aí. Esse CD que você gravou mais recente, produziu aonde? A gente produziu aqui no Acre mesmo, um estúdio chamado Central Music, um estúdio do maestro Zezinho Ponce, em parceria também com o David Santos, que é o estúdio DS Music, um estúdio muito conhecido aqui no Acre. Como são os arranjos? Pois é, esses arranjos, pois é, produzidos por esses maestros. Mas com banda completa? Completa, com teclado, com contrabaixo, back vocal, back vocal, até quero mandar um alô para ela, back vocal, clarinha, bem conhecida. Quem quiser adquirir o CD, tem disponível nas lojas? Temos disponível na livraria, acho que, locador é o Shaddai, né? Ali no Bosque, todos os CDs nossos estão ali. Vamos ouvir mais uma. Essa canção é uma canção Projeto 2016. É tempo de buscar a presença de Deus É tempo de buscar a presença do Pai É tempo de buscar a presença de Deus É tempo de buscar a presença do Pai Ele ainda está na terra Ele ainda está aqui O Espírito Santo de Deus Posso sentir Ele ainda está na terra Ele ainda está aqui É tempo de buscar a presença de Deus Está escrito assim, ó Buscai o Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Buscai o Senhor enquanto se pode achar Ele está aqui Invocai-o enquanto está perto Ele ainda está na terra Ele ainda está aqui O Espírito Santo de Deus Posso sentir Ele ainda está na terra Ele ainda está aqui É tempo de buscar a presença de Deus Leandro Kennedy A música não foi feita no meu conhecimento Não foi feita para outro sentido A não ser adorar o Senhor Para mim é a adoração Quem quiser encontrar o Leandro Kennedy Quem quiser contratá-lo para cantar Convidar para a sua igreja Qual o telefone de contato? Nós temos o nosso telefone é 9997-3429 9997-3429 9997-3429 E também temos a nossa fanpage Sim, na internet? Sim Qual o endereço? Leandro Kennedy Levita Acriano Leandro Kennedy Levita Acriano A gente é conhecido aqui em Rio Branco como Levita Facebook também? Acriano também Leandro Kennedy Levita Acriano E as músicas estão sendo executadas nas rádios? Sim, está tocando bastante aqui na rádio em Rio Branco E também em duas rádios em Mato Grosso Aqui em Rio Branco é a rádio FBN Que toca muito as nossas músicas Leandro, obrigado pela vinda Parabéns e sucesso na sua carreira Você vai tocar mais uma aí antes da gente encerrar Vai preparando Deixa eu dar um recado aqui para você de casa Olha, atenção você que sonha em ser piloto de avião Isso mesmo Você que quer entrar nessa carreira de aviação Se quer praticar como hobby, como profissão Presta atenção nessa oportunidade inédita Para você fazer um curso de piloto Porque está acontecendo aqui em Rio Branco O curso teórico preparatório para a banca da ANAC Já houve uma edição no início do ano E agora uma nova edição desse curso Você pode obter informações aí nesse telefone Que está na sua tela É o 99540032 E as inscrições estão abertas Tem todo o material Inclusive estou aqui com algumas cópias Olha só Navegação visual Conhecimentos técnicos Regulamento de tráfego aéreo Teoria de voo Tudo isso é material do curso teórico preparatório Para a banca da ANAC Você que quer ser piloto de avião Quer fazer como hobby Quer entrar nessa profissão Que é muito promissora Aproveite a sua oportunidade De fazer o curso teórico preparatório Para a banca da ANAC Aqui em Rio Branco Inscrições abertas Pagamento facilitado Está aí na sua tela O telefone 99540032 Muito obrigado por sua audiência O Gazeta Entrevista de hoje Vai ficando por aqui A gente deixa um forte abraço E encerra com mais uma Do Leandro Kennedy Por favor Leandro Eu só quero oferecer Para todas as pessoas Que pediram essa canção A canção que a gente fez Há sete anos atrás Foi regravada por vários cantores Ele voltará Jesus está voltando Para buscar a igreja santa E preparada E levar aos céus Em muitos crentes O amor de Deus se esfriou Tem muita gente esquecendo Do nosso Senhor Muitas pessoas não querem saber Do nosso Jesus Aquele que criou o céu Criou a terra e o mar E prometeu que um dia Essa terra voltará Para buscar a sua igreja santa E levar ao céu Ele voltará Com poder e autoridade Voltará Jesus Cristo Sobre as nuvens do céu A Bíblia diz Que todo olho Verá Ele voltará Jesus Cristo Previamente voltará E todas as nações Todas as nações Se lamentará I'm E E A